Vai subir já comigo? Tá ela aqui. Então vem cá, mas primeiro eu vou te apresentar, tá? Vou falando aqui de você. E também do IED Institute, é a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Atuou por... Peraí, aguenta que eu tenho que respirar. Atuou mais de 18 anos em empresas nacionais e multinacionais nos mercados de agricultura, mineração, construção, petróleo e gás nas áreas de marketing, estratégia, serviço, cultura centrada no cliente, experiência do cliente. Ela também é dermatologista, professora de alemão, atleta olímpica, dentista e já vendeu jequiti. Vamos agora receber ela, Cláudia Valho, uma salva de palmas da Cláudia. Bom dia. Bom dia aqui também. Muito bom. Prazeraço. Obrigada. Eu acertei algumas coisas com algumas pessoas aqui. Prazeraço estar aqui de novo nesse evento. Ontem eu estava comentando com o Tomás que eu participei do MVP do CX Summit há X anos atrás, numa sala pequenininha em Belo Horizonte, num hotel, com uma sala escura, 50, 60 pessoas. Track. Saudações. Muito bom. Super competência em fazer e crescer ainda mais. Agora é pro mundo, né? Bom, entre hoje e amanhã vocês vão ver muitos cases aqui. E aí eu escolhi um tema, na verdade, eu conversei com algumas pessoas e vendo algumas situações que alguns dos meus clientes passam e perguntei pra pessoa, pra profissionais de outras empresas, com relação a... Por que que a cultura centrada no cliente, a gente fala, fala, fala dentro das empresas e ela não acontece de maneira estruturada? Se eu... Eu não vou arriscar, mas se eu perguntasse aqui, quem consegue me dizer, não, na minha empresa nós temos uma cultura centrada no cliente, do presidente a qualquer outro nível hierárquico. E aí a gente começou... Eu comecei a conversar com essas pessoas e falar, mas me digam situações que acontecem nas empresas de vocês e que incomodam muito. E elas me passaram algumas situações. E aí eu fui fazer uma curadoria de orientações que algumas fontes famosas e bem respeitadas no mundo trazem como dicas pra que se estabeleça uma cultura centrada no cliente. E aí eu encontrei coisas do tipo... Propósito. Que é preciso ter um propósito. Isso tudo aqui é verdade, é necessário e quem não tiver, tem problema. O propósito, ele traz essa razão maior da empresa existir que não o próprio produto, serviço, estrutura, funcionário e tudo mais. E vocês viram e ainda vão ver em 100% das palestras aqui falando de propósito. Depois eles falaram também, eles falam muito de voz de cliente. Montar um programa de voz de cliente. E além disso, e talvez uma das coisas mais importantes, você ter uma inteligência de compartilhamento de voz de cliente dentro da empresa. Tem empresa gastando milhões e milhões pra fazer pesquisas contínuas de percepção de cliente em relação à experiência. Pesquisas vinculadas a projeto. E esse conteúdo de pesquisa não é disseminado dentro das empresas. Fica com determinadas áreas que montam planos de ações ou fica com determinado projeto. Esse conhecimento não é disseminado. Uma outra orientação que eles dão também, e aqui embaixo vocês podem ver todas as fontes que dizem isso, é com relação à experiência do funcionário. Desenhe e mapeie toda a experiência do funcionário no ciclo de vida do funcionário inteiro, porque uma vez que o funcionário tem uma boa experiência, ele vai entregar uma boa experiência pro cliente. Ótimo. Vocês vão ver uma palestra da Fabiana, hoje de tarde, da Fiat, que traz um conteúdo fantástico sobre a experiência do funcionário, com coisas práticas que eles fizeram lá. E essa é uma das dicas que essas fontes aqui te trazem pra você ter uma cultura centrada no cliente. Uma outra dica é com relação a comportamentos. Olha, pega o jeito de ser, o jeito de servir da marca, ou pega os valores da marca, e transforma esses valores em comportamentos, e alinha agora com os funcionários, pra que eles possam adotar esses comportamentos, e aí eles vão passar a ter uma cultura. E aí também eles falam de jornada de cliente. O Caio falou aqui que é uma das palavras mais faladas, e é verdade. Hoje, jornada do cliente é, talvez, a metodologia, o jeito de você conseguir desenhar mais plausível pras empresas. E aí eu tô falando aqui de jornada. Eu não estou falando aqui somente de touch points, de pontos de contato. Pra quem já foi meu aluno, sabe a diferença de mapear jornada e mapear pontos de contato. Só que você precisa parar de falar de processo se você ainda não falou de jornada. É preciso você entender o que o seu cliente passa pra depois você tentar entender como a sua empresa vai executar. Então tá tudo certo. Vamos falar de jornada. Jornada é um dos caminhos que tem pra uma empresa ter uma cultura centrada no cliente. E por último, o processo de contratação. Busque profissionais com uma forte orientação ao cliente. Busque profissionais que tenham um DNA de inovação. Essas aqui são as principais, tem várias outras, as principais instruções que essas fontes respeitadas trazem quando você quer adotar uma cultura centrada no cliente. Só que, o que eu não vejo? Eu não vejo alguém explicando por que que uma iniciativa de CX começa dentro de uma empresa e num prazo mais ou menos de seis meses, oito meses, ela começa a perder força com a alta liderança. Ela começa a não ser a prioridade porque surgiram 20 mil outras prioridades nesse período e as empresas vivem de ondas de prioridades. Aonde está explicando isso? Por que que isso acontece? Porque isso impacta a cultura facilmente. Um outro ponto que eu não vejo as pessoas falarem é por que que, na hora que a gente implementa um programa de voz de cliente, a gente começa a ter o que eu chamo dos score lovers, que são aqueles profissionais, líderes ou não, que são tão apaixonados pelas métricas que eles só se focam na forma que a pesquisa é aplicada, na quantidade de clientes que foram pesquisados, no momento que foi aplicado, se foi aplicado na etapa tal, o cliente falou mal, foi da outra, mas está me avaliando. E qual é a métrica que não olha para a operação? Luísa Trajano, do Magazine Luísa, falou assim, olha, eu não estou nem aí para esse reclame aqui. Se eu tiver um cliente falando mal de mim, eu já tenho que fazer alguma coisa. Por que que a gente tem os profissionais que questionam tanto a forma de se fazer pesquisa, sendo que aquele conteúdo ali, sendo um ou sendo mil, é um cliente falando da empresa? E isso, se eu sou de uma empresa que tem uma cultura centrada no cliente, isso tem que me incomodar. E aí, de propósito, eu não corrigi, eu vi antes que ali está escrito pessoas focas. Então, aqui nesse lugar, não mandei corrigir, aqui nesse lugar, se tiver alguém que se identifica que a carapuça serve, de eu ser um score lover, a partir de agora, todas as palestras, vocês vão bater palma assim. Ok? Por isso que eu não mandei corrigir. Profissionais apaixonados por métrica exclusivamente, que se sentem incomodados de ter uma pesquisa NPS avaliando e começam a questionar a forma que a pesquisa é aplicada, quando foi aplicada, a quantidade de clientes pesquisados e tudo mais, bate palma assim. Porque você está ignorando que se você tem um cliente, já deveria te incomodar muito se ele falar mal de você. E aí a gente tem um outro que é de experiência de funcionário. Eu não vejo lugar nenhum falando de que dentro das empresas, a mentalidade é que experiência de funcionário é uma responsabilidade só do RH. Quando, na verdade, a experiência do funcionário, ela acontece realmente no dia a dia com o líder. O RH, ele é um facilitador, um organizador das ações e de orientação. Mas quem trabalha a experiência do funcionário no dia a dia é o líder. E aonde está falando isso? Uma outra coisa que a gente vê é que a gente desenha todos os comportamentos, mas isso para porque os líderes não estão sabendo não estão sabendo cascatear os direcionadores de cultura para a sua equipe. Eles simplesmente, e eu ouvi isso de alguns, dizem, eu não sei como trabalhar cultura centrada no meu cliente, na minha equipe. Eu sei cobrar execução de processo. Eu não sei trabalhar a cabeça do meu colaborador. como é que a gente faz isso? O comportamento está desenhado, está definido. Mas isso aí, por que ninguém fala disso? Em relação à jornada do cliente, aonde está escrito que os maiores investimentos das empresas hoje em jornada de cliente é para redução de custo e não para melhorar a experiência do cliente? e a gente vai dizer que a gente é centrado no cliente porque a gente está trabalhando jornada? Como é que pode isso? Quando que a gente vai parar para responder esse tipo de coisa? Que é o que na prática, de maneira silenciosa, acontece dentro das empresas. E aí a gente passa anos e anos, incentivos com incentivos, e não consegue enxergar a tão famosa cultura centrada no cliente. E aí, por último, esse aqui, chega a ser hilário. Vamos trazer uma pessoa com um direcionador muito forte de cliente, de inovação, aí a pessoa entra na empresa e começa a fazer o quê? A questionar tudo que está acontecendo. O que acontece com essa empresa? Com esse funcionário? Ele passa a ser criticado, isolado, e ele não consegue, numa estrutura muito rígida de pensamento, avançar naquilo que, pelo qual ele foi escolhido e contratado. E aí, num prazo de seis meses, sete meses, esse profissional está igualzinho os outros. Ou ele sai da empresa. por que que isso aqui acontece? Versus aquilo que está tudo publicado, com todas as orientações. Quem é que está trabalhando isso aqui? Porque isso aqui é o que eu estou vendo nos meus clientes de mercado de tecnologia, varejo, agricultura, construção, consumo, alimento, educação. É isso que está acontecendo em todos eles e em outras empresas que ainda não são meus clientes, mas que eu conversei. Chegou a hora da gente encarar isso aqui. O nível de evento desse aqui, que consegue trazer quase duas mil pessoas para passarem dois dias direto aqui. o maior evento de CX da América Latina precisa começar a ter uma maturidade de discutir isso que está acontecendo dentro das empresas. E aí eu avancei para poder falar, mas por que que silenciosamente ninguém te diz isso? Isso é percepção. Isso são fatos que acontecem. Por que que isso aqui está acontecendo? E aí, entre várias análises, e aí eu começo a ler e conversar e mando coisa para a gente que é de de alguns fóruns que eu participo de CX no mundo e tal, não sei o quê. E aí eu vou mostrar para vocês dois conceitos de cultura. Um tradicional, que é uma cultura cognitiva. Então, tudo isso que a gente está trazendo de valores, de propósitos, dos atributos, isso se chama cultura cognitiva. Que é aquilo que é muito percebido pela gente, porque a empresa joga isso para a gente, traz isso para a gente, e é importante que se tenha, não se pode ficar sem cultura cognitiva, porque ela traz um direcionamento para como a empresa quer aparecer no mercado. Só que existe um outro tipo de cultura, e que é a que mais está sendo falada agora, se vocês querem, ela já vinha há alguns anos, mas de uma maneira muito tímida e agora está bombando, é ler sobre cultura emocional. E aí eles estão dizendo o seguinte, olha, no âmbito, pela perspectiva de cultura emocional, quando a gente está falando de cultura centrada no cliente, existe uma parte que é um discurso que acontece na hora das reuniões, em que tudo parece lindo, eu tenho vontade de trabalhar nas reuniões durante, naquelas empresas, durante a reunião, aquela empresa da reunião ali, eu tenho vontade de trabalhar nela, mas que quando sai dali, que vai para o dia a dia, que vai para a prática, o que prevalece são os sentimentos. E aí, o que eles estão ensinando para a gente começar a enxergar sobre cultura centrada no cliente? Começa a olhar no seu funcionário, e aí se você não é, se você tem um líder, olha no líder também. Todas as vezes que aparecer uma diretriz, uma instrução de alguma coisa diferente que precisa ser feita para o cliente, repara, expressão facial, entonação de voz e linguagem corporal. E nesses estudos de cultura emocional, eles estão dizendo o seguinte, todas as vezes que você apresenta alguma coisa e a pessoa fica calada, ela está muito propensa a ir para aquela parte amarela dos pontos. Porque a pessoa que emocionalmente se empolgou, ela vai dar dica, ela vai falar e vai sair e tal. Então, se a pessoa fica calada, já é um indicador. É por isso que grandes empresas, Facebook, Apple, Google, estão comprando todas as startups de leitura corporal. A gente não sabe a revolução que está vindo por aí em termos de leitura corporal. E o quanto essa leitura corporal vai traduzir para a gente leituras de emoção, tanto para funcionário quanto para cliente. E aí, para a gente poder entender, quando a gente fala de cultura cognitiva, é muito o que e como a empresa quer que a gente faça alguma coisa. E aí vem tudo aquilo que a gente falou que é super importante, essas duas precisam andar juntas. Não pode ser uma ou outra. E quando a gente fala de cultura emocional, a gente está dizendo do que realmente vai direcionar as intenções e engajamento das pessoas. O problema que acontece é que os nossos líderes atuais, e eu vou generalizar só para impactar, mas vocês façam aí o balanço de quem é e de quem não é, mas é muito provável que a grande maioria dos líderes que a gente tem hoje, eles encarem a parte emocional dos colaboradores como algo frágil. É frágil. Enquanto tem empresas que já sacaram que é pela emoção que a gente vai trazer essa cultura, que estão trabalhando cultura como dados. Porque uma vez que eu consigo coletar a emoção do funcionário e entender, eu consigo colocar ações direcionadas, não é uma ação para todo mundo. E aí, aqui estão três das principais emoções ocultas que acontecem quando a gente fala de cultura centrada no cliente, de uma transformação, de sair de um olhar exclusivamente para produto e serviço para um olhar para a cultura centrada no cliente. Confusão, ansiedade e angústia. Quando é que essas três emoções elas aparecem? Quando o profissional precisa responder isso na hora que começa essa transformação? Primeiro, como que essas mudanças vão trazer resultado? Se você é um profissional que vê que uma mudança está vindo e você não consegue na prática perceber o quanto essa mudança traz resultado e do outro lado você tem um monte de métrica para entregar no mês, qual que você vai focar? A do mês. Até eu. Eu sou besta. Até eu ficava carinha lá. a ansiedade eles começam a analisar e falar mas qual o impacto disso para a minha carreira? Vou mudar de ar? Vou sair? Vou crescer? Não vou crescer? Só que isso está subentendido a gente bota o foco só na transformação e a gente esquece que ali tem um ser humano que tem muito medo de muita coisa e que esse medo vai gerar uma baita de uma ansiedade porque ele não sabe o que vai ser dele daí para frente. mesmo que ele tenha recebido uma baita de uma oportunidade. Ele não sabe os desafios que vai encontrar na frente o apoio que ele vai ter que ele não vai ter quais são as barreiras que ele vai enfrentar. E o último como é que eu vou levar isso para o meu time ou para os meus pares? E aí eu tenho aqui alguns pontos para a gente poder analisar. com relação à confusão ou seja como é que essas mudanças vão trazer? Então a gente tem dois pontos aqui. O que eu tenho visto nas empresas? Vamos fazer um momento de transformação da cultura da empresa para nos tornarmos uma empresa mais centrada no cliente. Aí marca o dia lá para a empresa inteira e bota e vai comunicação daqui comunicação dali e aí cria o avatarzinho e aí não sei o que parará um curto espaço de tempo você vai perdendo força vai perdendo força se a empresa não está trabalhando nisso de uma forma muito contínua. E de repente a gente está lá mas e esse projeto? Uma das coisas para poder trabalhar isso o Caio falou muito bem de definir uma estratégia e ele ainda falou dos OKRs. Não existe possibilidade da gente manter uma cultura centrada no cliente sustentável ou seja que ela fique no longo prazo numa empresa se essa empresa não tiver uma estratégia de CX desenhada para dar o porquê das coisas acontecerem e se ela não tiver metas para a alta liderança. Então se na sua empresa vocês começaram com ações de experiência do cliente que não são mimos tá gente mimo é bom mas não é experiência do cliente só mimo é a cerejinha a gente tem que olhar a operação da empresa acima de qualquer coisa se na sua empresa vocês começaram a trabalhar com jornada com métrica e não tem estratégia com meta para os seus líderes tem gente dentro da sua empresa implorando para as coisas acontecerem eu assino embaixo e para as coisas manterem um outro ponto é com relação a metas de curto prazo e resultados de uma cultura centrada no cliente de longo prazo essa talvez seja a que eu mais escuto de líderes Cláudia como é que as metas são de curto prazo você está me pedindo para trabalhar coisa que eu não sei nem quando isso vai virar quando é que a gente vai conseguir chegar e dizer se nós temos uma cultura centrada no cliente o que a gente precisa fazer é tangibilizar um pouco mais esse movimento de cultura centrada no cliente e aí entra o que a gente chama dos microprojetos de CX dentro de cada área se a gente não passar a olhar a experiência do cliente por área opor time e parar de olhar essa experiência do cliente como algo totalmente da empresa e tudo mais a gente não tangibiliza isso na hora que você puxa experiência do cliente e coloca com a obrigatoriedade de tempos em tempos cada área da empresa independente se tem um cliente interno ou externo desenvolver microprojetos para melhorar a experiência do cliente você está tangibilizando no curto prazo algo que é de longo prazo porque cultura centrada no cliente é de muito longo prazo e aí na hora que a gente está falando de ansiedade a gente tem um que é o primeiro institucionalização da cultura centrada no cliente reparem para vocês verem e eu também às vezes faço muito isso todas as vezes que a gente fala de cultura centrada no cliente é a empresa a empresa precisa ter uma cultura centrada no cliente porque se a empresa isso se a empresa manda essa empresa embora então porque a gente tem a tendência de terceirizar uma responsabilidade que está na minha escolha todos os dias na hora que a gente individualizar a responsabilidade de cultura centrada no cliente a chave vira e individualizar significa cada um de vocês terem metas relacionadas a cultura centrada no cliente cada um de vocês escolherem porque escolha a cultura que a empresa tem é a escolha diária de todo funcionário enquanto cada pessoa não tiver metas voltadas para a cultura centrada no cliente e escolher ter um comportamento orientado ao cliente não vai andar enquanto a gente continuar dizendo que cultura centrada no cliente é coisa de empresa não é coisa de funcionário é coisa de colaborador ponto um outro ponto é cadência da comunicação interna e externa o que eu chamo de cadência consistência que eu comunico as coisas todos os projetos e aí eu assino embaixo todos os projetos que eu já participei de cultura ou experiência centrada ou experiência do cliente que foram de longo prazo muita da força que eles perderam foi porque não teve comunicação contínua dos avanços e outra coisa e a gente tem uma empresa de combustível muito famosa aqui no Brasil que teve vários problemas internos graves e que funcionários começaram a sair eu não posso falar porque não sou autorizada a falar onde a mensagem de alegria e de coisa engraçada que eles passavam fora não era o que acontecia dentro e aí eles começaram a ter um choque de comunicação e de realidade porque fora as pessoas achavam que era X e dentro era Y e eles começaram a perder muito funcionário porque não tinha uma cadência uma consistência de comunicação interna e externa e aí para isso aqui a gente precisa começar a ter os comitês de líderes que falam de CX e os princípios de CX para poder dizer e comunicar o tempo inteiro como é que as coisas precisam acontecer em termos de comunicação mesmo porque quando a gente fala que ele tem ansiedade porque não sabe o que vai impactar na carreira ele não tem sequer a oportunidade de expressar o medo porque vai ser julgado outro ponto ou de outros dois pontos que a gente tem em questão de angústia quem aqui já ouviu falar do conceito de mindset vertical o mindset vertical é aquele é aquele colaborador que trabalha para o chefe ele não olha a próxima área que tem a próxima área que chega no cliente ele trabalha para o chefe ele tem uma mentalidade vertical que é muito baseada no que o chefe pede ou no que o processo demanda em termos de meta então é muito comum você ver um profissional que tem que fazer algo mas o chefe pediu outro ele muda isso é mentalidade vertical na hora que a gente começa a trabalhar jornada de cliente o que a gente faz dentro da organização é provocar a mentalidade horizontal que é eu como profissional de uma área ter a capacidade de entender o impacto do que eu faço na próxima área essa próxima área entender o impacto que tem para o cliente e assim em diante quem é que estimula a mentalidade vertical? os próprios líderes avaliação de performance das empresas precisa mudar porque elas estimulam a mentalidade vertical se ela não for muito bem construída com o olhar de cliente a avaliação de performance estimula a mentalidade vertical e aí na hora que a gente chega num trabalho desse aqui poxa mas o que tem a ver a mentalidade vertical com essa angústia de não saber cascatear os direcionadores de uma cultura eu não consigo através de culturas dar ordem porque a mentalidade vertical ela é baseada em ordem eu peço você executa eu peço você executa eu peço você executa na hora que a gente vai trabalhar a cultura centrada no cliente que eu quero que o indivíduo haja por ele por emoção por paixão com a marca com o produto e tal eu não sei fazer isso porque eu tenho eu estimulo a mentalidade vertical onde eu dou uma instrução e o meu colaborador faz é por isso que muitas pessoas dizem que empresas menores startups que nascem com uma cultura de orientação do cliente é muito mais fácil do que trabalhar numa empresa tradicional e fazer uma transformação dessa por quê? porque as empresas tradicionais elas vêm há anos estimulando a mentalidade vertical há anos e agora para ser mais fluido e para a gente ter um trabalho muito mais orientado a cliente eu preciso ser horizontal eu preciso me preocupar com a outra área não é com o chefe eu preciso me preocupar com o outro impacto que eu causo no processo não é com o meu chefe e aí o meu chefe precisa abandonar o ego de ser chefe e tem que se tornar um facilitador de etapa a etapa horizontal quem é que está trabalhando isso a gente está querendo algo e a gente não está trabalhando no oculto na raiz como é que pode? um outro ponto que a gente tem esse aqui me mata gente eu tenho vontade nossa isso aqui me dá e eu quis deixar essas palavras bonitas aí para ficar chique o negócio mas na minha terra tem um outro nome estranho complacência e benevolência corporativa é aquele chefe que passa a mãozinha na cabeça e é chefe mesmo não é líder não é aquele superior que deixa pra lá meu bônus já está vindo deixa pra lá ou o funcionário faz uma coisa meia boca mas deixa pra lá porque tem daqui a pouco vem outra coisa a gente aceita muito as coisas e deixa passar muita coisa não vai conseguir cascatear a cultura se a gente não tiver fortemente dentro de uma empresa uma orientação de que fica quem tem fit cultural senão não pode ficar a gente começa com mudança de mentalidade não funcionou é mudança de gente por mais que doa porque essa pessoa vai ser feliz em outro lugar e vai ser feliz só que a gente assusta com isso e muitos de vocês aqui devem estar assim como que a Cláudia fala isso é porque é pra doer mesmo a gente precisa encarar isso porque senão a chave não vai virar não vira de jeito nenhum a gente precisa de organizações emocionalmente inteligentes e esse é um dos conceitos mais fortes que estão vindo aí do mercado leiam organizações emocionalmente inteligentes a inteligência emocional das empresas é algo que vai crescer muito a gente já vinha falando de inteligência emocional vinculada ao ser humano ao funcionário e agora a gente está dizendo chegou no meio corporativo organizações emocionalmente inteligentes para conseguir alavancar uma cultura centrada no cliente e aqui estão algumas matérias que saíram nas últimas semanas duas delas saíram ontem uma delas da Form saiu ontem falando de emocional de cliente o quanto você faça uma reflexão agora o quanto você só você sem influência sem motivo sem nada você tem a capacidade de olhar alguém pelo aspecto emocional essa resposta é crucial para saber como que vai ser seu futuro profissional porque como foi bem dito aqui nas outras palestras se a gente só for pela parte técnica a gente vai perder e a gente vai perder feio então começa a se avaliar como profissional o quanto você tem uma leitura emocional das coisas e por ter essa inteligência de leitura emocional você consegue tirar vantagem disso positivamente tanto para fazer acontecer quanto para conseguir manter o que você já tem e que está bom para deixar um resumo aqui para vocês aqui estão todas as três emoções que mais impactam a adoção de uma cultura centrada no cliente quais são as perguntas que essas emoções geram quais são os motivadores dessas emoções e o que as empresas precisam fazer para ajudar aos colaboradores a mudar e a minimizar esse tipo de pensamento valeu pessoal muito obrigada obrigada e o Claudio obrigado